Dá-lhe, dá-lhe! E vai partir aquilo! Dá-lhe, dá-lhe! Não tenhas vergonha! Ouça, não é? Ah, uma melana na boca! Uma melana na rosa! Olha uma estaca no chão! Olha uma estaca no chão! Filme essa merda, pá! Filme essa merda! Mas tens de tocar lá outra vez, dá-lhe mesmo como tu sabes! Só uma pergunta, só quer vir uma coisa! Qual é que é a medição do teu músculo? Deixa, deixa, deixa que ele está em alta! É trinta caralho ou não? É que se for, temos aqui o segundo Samuel Massa! Temos aqui o segundo Samuel Massa! É, é maior, é maior! Ai, que caralho! É suposto que agora dá-nos uma moeda ou alguma coisa! Só de perna agora, só de perna! Oi, 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 oi! Oh, oh! Tens a cantar, canta, canta, mano! Já está cheio! Cala! O que é que tens, pá? Vai-me inventar! Mas tens o cabelo no... É que aqui já está certo! Qual é que é o problema, pá? Mas olha, tu prometes depois do banho? Bem, tchau, tchau!